A prima do Costa, a prima do Costa, a prima do Costa, prima do Costa... A prima do Costa, a prima do Costa... A prima do Costa... Se ele gastou todo o dinheiro que recebeu, a culpa não é dele não. Não senhor, o meu tio, o pai do Costa, não era mau homem. Mas quando ele ficava nervoso, todo ele tremia, a boca escumava. Um dia, apareceu um homem, velho, cabeludo, em mangas de camisa. Chegou-se a ele e pediu água para beber. Meu tio, nervoso, Deus lhe fale na alma. Mandou que fosse beber ao rio. Oh, inferno! O homem olhou para ele, ergueu a mão em ar de ameaça e rogou-lhe uma praia. Todo o seu dinheiro não há de durar mais que sete anos e um dia. Tão certo como isso ser o sino salamão. E mortou-lhe o sino salamão impresso no braço. Foi esta, foi esta a praga daquele maldito. E mortou-lhe o sino salamão. E mortou-lhe o sino salamão.